Um minutinhos, 11h35, você ouviu o programa Capim em Debate. Meu amigo Alberto Provozones, manda aqui também o Natal para todos. E também em nome do vereador Loi, que está dizendo aqui. Aproveitar para abraçar o meu amigo vereador Loi da Saúde, lá em Marí, gente finíssima. Camarada bom, gente da gente. Um abraço aí para você, vereador Loi. Obrigado pelo carinho da audiência. Prefeita Carina, responde a pergunta e lá por mim, antes de a gente conversar um pouquinho com o doutor Sérgio. Ok. Napoleão, em relação a essa votação do nosso deputado Edinho Soares, é como eu falei no início do programa, né? Marí realmente teve um grande racha. Teve muito candidato lá no município e candidato a estadual, né? E foi muito difícil, mas o trabalho do prefeito Antônio Gomes foi árduo, né? E a gente compara até com a votação do federal, o Hélio Roberto, né? 2.671 votos. Exatamente. Mas, assim, a votação do candidato Edinho Soares não foi só em Marí de Caio, né? Se você analisar aí, nas cidades que ele foi votado e comparar com a outra campanha, realmente deu uma caída grande. Então, assim, é o que eu digo. E eu acho que o candidato, ele tem que ter mais popularidade, tem que conversar mais, dialogar mais com o seu eleitor, né? Mas é uma pessoa finíssima, gosto muito dele, tanto dele como o filho dele, é amigo meu e de Sérgio, assim, vive na minha casa, né? E ele realmente nos disse que, realmente, a votação do pai dele deu uma caída nessa campanha. É o Danilson, né? O Danilson, exatamente. E teve novos candidatos também, né? E muitos eleitores vão atrás do novo também. Independente que não chegou lá, mas muita gente vai em busca do novo também, Josa. Não é verdade? Então, assim, ele tem ajudado muito o prefeito Antônio Gomes também, né? Edinho Soares. E a gente só tem a agradecer tanto a ele como o Edito Roberto, porque realmente é, que eu digo, os representantes do município de Marí, né? Realmente o prefeito vem trabalhando muito através desses dois caras, né? E realmente buscam, prometem e cumprem. 11 horas e 37 minutinhos, vamos aproveitar aqui, recebendo ao lado da vice-prefeita, o doutor Sérgio Melo, que é a esposa da vice-prefeita, e que esteve no Maripré até alguns dias, agora, né, como disse a vice-prefeita, com compromissos particulares, teve que deixar o secretariado lá, à frente do Maripré. Doutor Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa, o senhor é filho de um grande prefeito, de eterna memória, né, José de Melo, que todo mundo conhece na cidade de Marí, é a história que ajudou a construir aquela terra também, né? Eu tive o prazer, ainda era jovem, muito jovem, mas tive o prazer em acompanhar uma das gestões e o senhor era secretário, né, da administração, ainda hoje a minha sogra lembra muito bem e agradece pelo carinho que o senhor teve com ela. Muito bem-vindo ao programa, muito obrigado pela presença, da vontade. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gatim, e de Gatim Rocha, né? Meus amigos aqui presentes, radialistas, troca, ministro Rosa, Carina, Danilo, Radazinho que está aqui também, todos os varienses também, então, que estão vindo também, no momento que eu ia mandar um grande abraço e dizer que estou pronto aqui, pegando a carona aqui de Carina e para conversar, agora temos um papo junto aqui, vocês podem perguntar o que quiser, eu estou pronto aqui para colaborar. A vice-prefeita dizia ainda há pouco, o doutor Sérgio, que o senhor saiu do Maripré, fechando compromisso, repito, e deixou tudo em ordem, a casa em ordem, arrumada, havia rumores lá na cidade em que o Maripré estava desorganizado e tal, o que o senhor diz com relação a isso? Professor Jorge, é o seguinte, Maripré realmente leva muita pancada, todo mundo quer bater no Maripré sem realmente saber a situação do Maripré. Maripré é uma instituição que, infelizmente, foi criada com problemas, por quê? Porque todo mundo contribuiu durante muitos anos, ou a Prefeitura, através do INSS, contribuíram muitos anos, 20, 30 anos, e, de repente, a partir do ano que ela foi criada, a Saúde Melhor de Vídeo em 2012, começou no mesmo ano a aposentar. Então, quer dizer, ela ficou muito, a carga muito alta para a Prefeitura manter, porque eu acredito que foi um tiro no pé, porque se continuasse pagando o INSS, seria muito mais baixo, muito melhor para a Prefeitura. A gente teve percentuais, não tem nem o que se comparar. A gente estaria pagando hoje, no máximo, 18%, a Prefeitura hoje tem que repassar a Maripré, uma parte de 30, 32% mensalmente. Então, isso é uma carga muito alta, que nem Antônio cumpre, nem os anteriores cumpridos também, nem vão cumprir, a não ser que diminua a carga tributária. Tipo, a gente deu entrada para tentar receber uma faixa de 3 a 4 bilhões do INSS. Dinheiro esse que foi contribuído lá, e nós estamos tentando resgatar para dentro do Maripré. Por isso aí, jogaria muito a vida e a situação do Maripré. Mas, eu deixei organizada, a gente não deve a ninguém, a gente não tem despesa extra para ninguém, lá a gente não tem o diário, a gente não come fora, quando a gente sai para almoçar é do meu bolso, entendeu? Lá, as despesas são totalmente gastos para os aposentados. Então, agora, realmente, tem um déficit aí, não vou mentir. Tem desde o tempo do ex-gestor, tem um déficit grano, e agora também continuam o mesmo déficit. E quanto é esse déficit, você aí, Jô? Ô, Jô, em termos de número, é muito. Milhões. É, na verdade, é essa, é milhões, porque não é de Antônio Gomes para cá. Já vem de Mar, vem também de Antônio Gomes, na época que ele foi prefeito, ele foi, criou. Então, se a gente tem uma despesa mensalmente, está a faixa de 200 mil, pô. Só com aposentados e comissionistas. Nós só temos três funcionários lá. Aí tem o jurídico, tem mais umas besteiras lá. Então, mas nós gastamos por meio de 220 mil. Não tem jeito de diminuir. Porque a gente não gasta com nada a este lado. O papel a gente manda, eu conto o bolso. Pede na prefeitura, a prefeitura, a do bolso. Todo jeito, já para diminuir a despesa. Ali a instituição é altamente enxuta. Agora, ela é credora, ela é. Ela não é levedora, ela é credora. A prefeitura, a prefeitura deve muito a Maripré. Se for com essa conta, dá mais de R$ 2 milhões. Entendeu? E esse débito vem crescendo. Que na minha opinião... Vem crescendo, não tem como. Porque se fosse para o prefeito pagar a Maripré mensalmente, conforme os percentuais hoje exigidos, daria mais de R$ 600 mil por mês. Queria trabalhar só para botar dinheiro na Maripré, né? Eu não é que ficaria o lixo, a saúde, a educação, porque Marinho praticamente vive do FPM. E esse dinheiro tem que tirar do FPM. Então, eu não compro o prefeito de forma nenhuma. Ele faz o que pode. Quando ele manda, quando o FPM é bom, aí ele manda direitinho a... Repassa. Repassa, aí dá para parar de recuperar a mesa. Mas tem vezes que não dá. Aí, o povo de lado tem um roubo. O roubo não tem. Maripré não tem roubo. Maripré é uma instituição credora. Se fosse só... A gente já fez um arranhamento, ela tem para receber mais de R$ 8 milhões. Fizemos um parcelamento agora... Quantos meses, Carinha? Não, não tenho ideia. Tipo, a parada da R$ 200 mil. 200 meses. É mais... Quer dizer, o prefeito vai começar a pagar a partir de janeiro. É mais recursos que entra. Entendeu? Mas, se tirar e não lutar, é difícil, né? Eu quero ficar incrível, Jorge. Desculpa interromper, doutor Sérgio e você. É que muitos prefeitos, para o INSS, eles já não repassam. E você vê aí, quase que diariamente, prefeito, tendo conta reprovada por isso. Imagine para uma previdência municipal. Então, eu particularmente, doutor Sérgio, sou altamente contra a criação desse tipo de serviço no município. E digo a você, desde já, o senhor fez certo em deixar. Porque isso é uma bomba. E quem pegar... E quem pegar... Realmente, tem que ter muita paciência. Tem que ter... Muita habilidade. Porque, realmente, a gente vê uma pessoa que é uma instituição pequena. Mas não é não. Ali é todo mundo de olho. É o funcionário de olho. É o tribunal de conta do Estado. Tribunal de conta da União. É tanto a gente de olho, né? A gente recebe tanto a ofícia, previdência, como se fosse um negócio de outro mundo. Não, mas, para mim, a instituição pequena tem que ser cuidada com carinho. Porque, na verdade, é o futuro do funcionário de marinha. Não tem outra forma de dizer. Tem que ser cuidada com carinho de verdade. Que é para não dar problema com a nossa turma médica. O senhor disse que o déficit é crescente. É verdade, senhor. Está crescente sempre. Em todas as ações, enfim. O senhor acha que, no futuro, haverá um colapso ou não? Na situação... Com certeza. Não, eu não acredito no colapso, não. Eu não acredito. Por que o seguinte? Porque isso vai depender do gestor do seguinte. Se o gestor quiser fazer tudo o impossível de passar regularmente o que é de direito, logicamente, não tem colapso. Agora, se você continuar, manda hoje, não manda amanhã. Como deveria ser? Porque não é porque não quer, não. É porque não pode. Não tem. Não tem. O prefeito de Lado Mons, como está lá, foi mal feito o negócio. Entendeu? Foi mal feito e pior. Não tem como voltar, não. Não tem. Não. Não tem forma nenhuma. Não tem mais jeito. Então, tem que cuidar dela. Esse é o problema. Tem que cuidar dela com carinho. Porque, se cuidar com carinho, ela não vai acabar, não. Não tem esse medo, não. Sabe? Agora, depende muito do gestor. Porque... O doutor Sérgio, eu não teria como fazer uma reforma, como pensa o presidente da República, fazer uma reforma da ATSS. O Maripéio não teria também uma reforma para aqui, para ações julgadas? Tem, não. Não tem mágica, não. Não tem mágica, não. Não inviste mágica, não é? Não tem, não. Não, porém, uma pergunta para o doutor Sérgio, para a gente que está já chegando ao final do programa. Perguntei para o doutor Sérgio. Doutor Sérgio, o senhor é uma pessoa de convite adicional. O seu pai foi prefeito. Já foi falado aqui por dió. Três vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. E, pelo que eu percebo... E elegeu o substituto, o senhor Mano Monteiro. Perfeito. Pelo que eu percebo, o senhor é amigo, companheiro e também orienta a sua esposa na vida política. No futuro próximo, já perguntei a ela, semana passada, vou repetir. O senhor pode ser candidato em Maria ou ela, a prefeito de Maria? Olha, eu, no dia dessa aula, não me verei. Eu sou político em Maria há mais de, acho que, 40 anos, 30 anos e poucos anos, não é? É verdade. Já fui candidato a prefeito, já fui vereador, já fui presidente de cama, meu pai foi prefeito. Eu era, como o Jota sabe, eu era secretário-geral lá em Maria. E, praticamente, quem mandava era eu, o papai faria só assinar, não é, meu? É verdade. E eu não posso dizer que dessa aula eu não me verei. Tudo, eu sei que, no momento, eu e ela estamos contribuindo com a gestão de Antônio Gomes. Por quê? Porque, como nós que ajudamos ele e nosso clube a chegar onde estamos. Então, a partir do momento, se eu ver que nós não estamos sendo tratados como devemos ser, eu caio fora. Agora, eu não estou dizendo que eu vou ser candidato, nem vai ser ela, não. E também, digo uma coisa, também, se Deus me livre o... A gente chegar a rachar com o Antônio, não pense que eu vou pro alto pra Marcos Martins, não. Eu sou totalmente independente. Eu não dependo nem de Antônio, nem de Marcos. Entendeu? Pra mim, chegar assim, me lançar candidato a prefeito, eu posso. Por que não? Eu não sou mariense? Com certeza. Ela também não é? Nascido e criado de Marinho? Não. Entendeu? Quer dizer, se eu achar, eu digo, não, quem vai ser candidato é carinho ou é sério? Qual é o problema? Hoje mesmo deve ter uns 30 candidatos a prefeito do Marinho. Não é verdade? Mas o pensamento meu, no momento, e tenho certeza de carinho também, é continuar na chave do jeito que está. Agora, não aceito outro nome. Não aceito. A não ser o meu. Se tirar o nome de carinho do meu, eu estou fora. Caralho, desculpa, não é? Se ela não for na chave ou se ela não for na chave ou está fora? Se ela não for, estou fora. Mas também não vai para o ex-prefeito? Também não. Não vai. Eu sou candidato. É candidato. Entendeu? Não tem 30, fica 30. Não, não tem que ser para a gestão do prefeito Antônio. Não. Ele é expulsado demais. Ele é um matudo, eu digo sempre a ele. Ele é um matudo sabido, é inteligente. Apesar de não ter esses estudos, mas não, você deve conhecer, logicamente. É um cara altamente... É inteligente, que é prefeito duas vezes. É inteligente. Tem trabalhado em Marinha. Agora, não é fácil. Pegamos um aumento difícil do país inteiro, né? Depois da saída da Dilma, ele pegou tudo de ruim. Tudo de ruim, pegou. Agora, a mudança de presidente na fase dessa que o país atravessa, o FPM só faz diminuir. Os projetos que ele tinha aí conseguido com o Hélio Roberto, com o Hélio Milso Soares, todos estão... Vai vir, mas estão atrasados. Temos mais de 10 milhões para trazer para o Hélio e para o Marinho. Mas que era para ter sido esse ano, não foi. Mas está tudo empenhado. Com certeza, ano que vem, ele vai fazer uma brilhante administração. Ele vem fazendo o que pode. Está muito bom. Eu daria uma volta para ele. Também, como carinha, deu oito. Dez não é, porque ninguém é perfeito, né? Mas, pelo esforço que ele vem fazendo, é oito anos, realmente. Inclusive, a Zona mostrou isso, né? É verdade. Foi o majoritário dele. O majoritário do Marinho provou a liderança que ele tem. É verdade. Exatamente. Apesar de muita misturada na eleição agora. É verdade. Todo mundo tirou voto lá, né? É verdade. Doutor Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Será sempre bem-vindo. O senhor sabe que o senhor tem... Não só eu gosto do senhor, mas tem uma pessoa que gosta muito mais do que eu do senhor, que é a minha sonha lá. Ah, dá um abraço grande nela lá. A Marieta vai lá e diz, a pai, o doutor Sérgio fez um favor para mim muito grande. É uma pessoa que eu guardo no coração. Ela sempre me diz isso. Naquele dia ela foi lá, né? Na festa. Dá um abraço lá, na festa. E não foi? Foi, já também. Gostou muito. Um grande abraço. Obrigado, doutor Sérgio, pela sua presença. Vamos voltar com a nossa vice-prefeita também para os cumprimentos finais. E a gente encerra o nosso programa. E eu recebo aqui do vereador Wilson Cavalcão, lá de Sapé, o doutor prefeito de Sapé do Wilson. Então, sei que você, meu irmão, ele disse que ontem, na última sessão da Câmara, foi aprovada uma moção de aplausos também para o Farol pelos 13 anos do trabalho que realizamos. Obrigado, Wilson, pelo carinho da audiência. E foi aprovado pela Câmara Municipal de Sapé por unanimidade. Obrigado pelo carinho que não só o Wilson tem, mas os aviadores todos da cidade de Sapé, não comigo, mas com a empresa do Farol. Vice-prefeita, obrigado pela sua presença aqui conosco. Essa entrevista é muito boa, esclarecedora. A senhora trouxe as informações do governo. O doutor Sérgio também trouxe aí. Essa notícia eu não sabia da saída do doutor Sérgio, né? Da do lado prévio, foi até uma novidade também. E a conversa que a senhora teve com o prefeito Daniel Gomes, mantenha essa postura aí. Porque o vice-prefeito, eu digo sempre assim, o vice-prefeito aqui de Capim, ele é bem parecido com a senhora. Ele trabalha, ele não está só em casa recebendo dinheiro, né? Ou tentando aparecer numa foto de vez em quando, não. Ele trabalha. A senhora, eu vejo a senhora, eu vejo a senhora nos eventos, eu vejo a senhora na cidade, preocupado com a cultura, né? Fui preocupado aí, já com a questão do portal, como o Natan falou. Então, a senhora trabalha. E dentro aqui é o vice-prefeito também de Capim, que a gente conhece o trabalho dele também. Então, como ele continua assim, mantém-se assim. Porque são poucos os prefeitos na Paraíba que tem esse trabalho e que se mantém ao lado do prefeito também, né? Ou seja, o vice-prefeito está rachando no primeiro dia. Está de promoção. Já a cara onde já rachou, aqui na região. Bahia já rachou, Mamanguá já rachou. E por aí vai. E o rei já rachou, entendeu? Muita gente já rachou. E manda aqui, manda isso aí. É senão, claro, a senhora está... E manda aqui, saiu do senhor, vou mostrar para a Karina. Karina não, fizeram nos dias. Mantém-se assim. Porque a gente, só, o senhor Mourinho, eu sou um torcedor da missão de Antônio, né? Dessa vez, eu vou botar com o Antônio para o prefeito na reeleição deles. Não vou botar com o Antônio. Não vou botar com o Antônio. E tem, sem Deus, que a gente... Marinho é melhorado. Eu quero que o Marinho é melhorado. Obrigado pela sua presença. E fique sempre à vontade para voltar aqui no programa. Obrigada, Josa. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos aqui da Capinha FM. Obrigada, Napoleão, pelo espaço. Manoel Pedro, Natan. A Manoel, a Manoel, a Moça... Rose. Rose. A Lico Frio, a Sonoplasta. Mas, obrigada, Josa, pelas palavras de carinho. E assim, eu vou continuar o meu trabalho até 2020, como eu já falei, né? Independente de prefeito, né? Mas, eu sempre estarei na minha amada Marinho. É uma cidade que eu tenho um carinho enorme, né? Eu digo que Marinho é uma cidade boa de se viver, né? Pessoas acolhedoras que têm nossa cidade, né? Quero deixar aqui um grande abraço para todos que estão assistindo aí através da live do meu Facebook. Todos os meus amigos e amigas. E assim, eu aprendi a ter um carinho muito grande, Natan, por muitas pessoas de Marinho, né? Então, o povo vai e volta, né, Josa? E assim, desde já eu quero agradecer a Deus, né, primeiramente, por mais uma oportunidade, por me dar sempre discernimento, por me dar sempre sabedoria, né? Para enfrentar as barreiras do dia a dia, né? Que não são fáceis, né? Eu costumo dizer que eu mato os 10 leões por dia, não só um, mas 10. E assim, a gente vai vivendo, né? Porque a gente, críticas, vai sempre vir, né? E a gente tem que saber administrá-las, né? Então, eu quero deixar aqui um abraço também para o prefeito Antônio Gomes, que eu já soube que já estão mostrando lá o celular a ele. Para isso, eu, prefeito, eu gostaria... Nós vamos fazer o convite ao prefeito para ver o programa? Claro. E eu deixaria você para fazer essa interrupção também, e o Radazin, que é a sua pessoa, para que ele endossasse, para que ele pudesse vir conosco aqui no programa. Com certeza. Então, quero desde já agradecer aí o prefeito pelo ambiente, mandar um abraço aí para ele. Já estou morrendo de saudade, né? Onde a gente estava batendo papo, e daqui a pouco ele saiu pela tangente. Já tomou a cerveja, já tentou ou deixou? Hã? Já tomou a cerveja. Agora que toma. Agora que toma. Perfeito. Eu vou pensar rapidamente. Eu observando agora a senhora falando aí nessa cadeira, eu me lembrei do saudoso Romulo Gouveia, que é do seu partido, e certamente a senhora aprendeu muita coisa com ele, viu? Foi? Obrigado por isso aí. Obrigado, desprezado. Obrigado, é bom. Obrigado, é bom. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, Radazin. Obrigado a todos.